Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como enviar um SMS pelo seu celular Android. Muitas pessoas ainda não sabem como enviar o SMS, querem enviar mensagem através do SMS, sem seu WhatsApp e desejam aprender esse vídeo por isso que eu fiz. Se você é uma das pessoas que não sabem, tem seus parentes aí que precisam aprender, vamos lá aprender aqui comigo. Primeira coisa que você vai fazer é procurar aí no seu celular o íconezinho de mensagens que tem no seu Android. Desse jeito aqui, se não for esse ícone, você vai procurar pelo nome mensagens aqui embaixo, certo? Então você abre aqui e você já vai direto para as mensagens. Se você clicar aqui, já vai para os contatos e você pode escolher o contato e enviar diretamente a mensagem. Aqui é conversas, então você também pode vir nessa opção assim, aqui ó, e clica aqui. E aqui você coloca o nome do destinatário. Eu não vou colocar porque vai aparecer um monte de contatos aí, então você seleciona aí o nome do contato que você quer enviar um SMS, tá certo? Colocou o nome do contato, você agora pode enviar a mensagem através disso aqui, ó. Você clica aqui, inserir mensagem e começa a digitar. Vou colocar aqui uma só como exemplo. E aí você envia por aqui, tá certo? No meu caso eu não tenho como enviar porque eu não coloquei o destinatário primeiro. Mas quando você coloca o destinatário, você aperta nesse cantinho aqui em azul e a mensagem é logo enviada, tá certo? Então é isso, bem simples para estar enviando SMS para os seus contatos, para quem você quiser. Funciona dessa forma, fica uma nova conversa. Essa conversa, quando você volta aqui, ela vai ficar nesse cantinho de conversa, está certo? Salva. E é desse jeito que se envia o SMS, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo a todos, ajudo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.